Notícias. Interativa. Agilidade na informação. Oferecimento. A Brasil Escolar é muito além do papel, do material escolar aos artigos para escritório e organização. Peça pelo nosso WhatsApp 98452 4204 Brasil Escolar. A sua papelaria o ano inteiro. Doutor Gutenberg de Luciana Meida, delegado de polícia, Operação Volê em Água Boa e na regional aqui do SISC. Quais as informações que a delegacia de polícia tem nesta operação que aconteceu em âmbito nacional? Foi uma operação, essa Operação Volê, ela foi uma operação a nível nacional das polícias civis de todos os estados, dos 26 estados e do Distrito Federal. O resultado total da operação ontem, pelo que eu estava acompanhando até as últimas parciais, eram cerca de 2 mil prisões em todo o Brasil. 2 mil prisões. Atualmente, estou respondendo à delegacia regional, em substituição ao doutor Valmon, que está em período de férias. Então, nós computamos aqui dados regionais da região. Tivemos prisões em Querência, Canarana e aqui em Água Boa, também decorrente da operação. Em Querência foram recuperados, foram presos, ocorreram conduções de pessoas lá presas com receptação de defensivos agrícolas. Quase 200 quilos de defensivos agrícolas, um resultado que destaca, parabenizar a equipe de Querência lá por esse resultado da operação. Em Canarana, também foram apreendidos, cumpridos busca e apreensão, e apreendidos vários objetos furtados de residências, televisões, videogames. Uma série de objetos também foram divulgados esses resultados aí, e com a prisão dos receptadores. E em Água Boa, Nova Chavantina, nós tivemos também a recuperação de um veículo que havia sido furtado, foi recuperado. Água Boa, nós já tínhamos tido a recuperação de um veículo anteriormente, que foi noticiado, inclusive. E tivemos também a prisão em flagrante diante de três pessoas, de duas pessoas, na verdade. Uma foi conduzida, mas foi liberada. Essas duas pessoas, pela prática de tráfico de drogas, tentaram fugir da ação policial durante essas investigações e as atividades de abordagem. Tentou fugir da equipe da Polícia Civil, que conseguiu abordar e encontrou, no momento que eles jogaram uma porção de droga, quase 300 gramas de maconha, e foi apreendida e eles foram autuados em flagrante, aguardando a audiência de custódia. Doutor Gutenberg, algumas operações decorrem justamente de denúncias anônimas, é isso? Com certeza. Inclusive, essa que a gente tinha programado para essa data da Operação Voler, a gente até programou uma ação específica lá no Santa Maria. Essa prisão ocorreu lá no Santa Maria, no PA Santa Maria, porque a gente já recebeu várias denúncias. Tinha um trabalho investigativo em cima de uma família lá, na verdade, vamos dizer assim. pessoas que estavam praticando tráfico de drogas, entre outros crimes lá. Inclusive, a gente tinha notícias perturbando a paz de todo mundo lá, de igrejas, da comunidade local. E a gente via a necessidade muito grande de atuar, de dar uma repressão mais dura lá. Então, nós programamos para essa data da Operação, como ia ter a Operação, e a gente não tinha outros alvos específicos na cidade, resolvemos deflagrar lá e foi bem sucedida, vamos dizer assim, com a prisão desses suspeitos que a gente já estava investigando. E agora é juntar tudo o que eles têm, através de denúncias que a gente apurou e das investigações, mas é essencial essa parte da denúncia. Foi só através da denúncia que a gente teve conhecimento adequado para deflagrar a Operação. E o conhecimento da polícia geralmente vem de denúncias. A gente pede que a população denuncie situações, principalmente tráfico de drogas, que está ali, às vezes a pessoa tem medo de denunciar, mas faz a denúncia anônima. Nossa equipe policial, nós temos a equipe excelente da Polícia Civil, que é em Água Boa, que vai apurar essas denúncias e pode ter certeza que vai ter o resultado. As pessoas detidas do PA Santa Maria, o que aconteceu com elas? Elas estão ainda aguardando a audiência de custódia, que ainda não foi realizada, e representei pela preventiva, diante do risco, a própria comunidade lá, que eles causam, dessa conduta, vamos dizer, que abala a paz social dessa comunidade. Então, eu representei pela conversão da prisão em flagrante e preventiva, mas ainda está aguardando decisão judicial. O veículo apreendido, o que aconteceu? Foi apreendido o veículo que estava com eles. Esse veículo, como ele estava participando do transporte de droga, ele vai ser também, o procedimento legal é que ele permaneça apreendido, a disposição da justiça, provavelmente vai dar o perdimento desse bem. Eles vão perder esse bem porque estava sendo utilizado para comercialização de droga. E fica o alerta, para quem empresta veículo, quem empresta motocicleta, por exemplo, sabe que a pessoa faz comércio de droga e corre um sério risco de perder o bem, porque, nesses casos, a própria lei determina o perdimento. Quer saber tudo o que rola na região? Acesse noticiasinterativa.com.br